Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral-Sim Implantes Nosso caminho Constrói Sorrisos Olá, na edição de hoje do JD Você vai ver Operação da Polícia Civil de Santa Maria Aprende Cilionatários em São Paulo Acordo paralisa a votação da PEC Que propõe cobrança de mensalidade Em universidades públicas E veja também O uso dos smartphones na direção Aumenta em 400% o risco de acidentes E já é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil E ainda O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Aceitou o pedido das construtoras E concedeu mais um ano de prazo Para concluir a duplicação da travessia urbana Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD Em 15 segundos Olá, chegou uma nova Oral-Sim para você Mais ampla, com mais tecnologia Ainda mais qualidade E com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação Oral-Sim Há oito anos Transformando sonhos em sorrisos A Delegacia de Proteção ao Idoso E Combate à Intolerância de Santa Maria Desencadeou na manhã desta quarta-feira A Operação Estelios Em combate ao crime de estelionato Praticado por um grupo de criminosos Foram cumpridos mandados de busca e apreensão E também de prisão Nove pessoas foram presas até o momento Cinco homens e quatro mulheres A operação foi deflagrada na cidade de São Paulo Onde residem os criminosos E mais uma vez Teve o apoio da polícia local Conforme a polícia civil Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão Onde foram apreendidos celulares Cartões bancários Documentos e outras provas e objetos Ainda conforme a polícia A investigação começou em 2021 A delegada Débora Dias Titular da DEPICOY Solicitou à Justiça de Santa Maria Treze prisões preventivas Todas as vítimas são de Santa Maria Principalmente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul Do Banco do Sul São pessoas que têm Então conta no Banco do Sul Algumas pessoas dessas E também na Caixa Econômica Federal A investigação é sobre o crime de este neonato Sobre a modalidade conhecida como Do golpe do motoboy Ou do cartão clonado Ainda nós temos então Uma outra modalidade Que é a que nós temos o maior número de vítimas E de investigados Golpe do cartão clonado virtual Então com o apoio hoje do DOPE Contamos com 46 policiais aqui paulistas Mais os 5 policiais do Rio Grande do Sul 22 viaturas Que agiram no cumprimento dos mandatos Tanto de prisão como de busca Foram presos 9 pessoas 5 homens e 4 mulheres Então essa é mais uma ação da DEPICOY No combate do crime Do crime de este neonato Contra idosos Conforme a polícia O prejuízo aproximado é de 80 mil reais Todos os investigados São paulistas E ainda nessa edição do JD Nós vamos falar sobre uma outra operação Da polícia civil que aconteceu aqui em Santa Maria Um dos fatores que mais causa acidentes no trânsito É a desatenção do motorista ao volante O uso dos smartphones na direção, por exemplo Aumenta em 400% o risco de acidentes De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde E já é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego A cada hora, 28 pessoas são multadas no país Por estarem usando o dispositivo enquanto dirigem Uma realidade que se repete também aqui em Santa Maria Em Santa Maria, pelo uso do smartphone ao volante No período de abril de 2021 a abril de 2022 1.782 motoristas foram autuados 1.494 por manusear ou segurar o celular enquanto dirige E 288 pelo uso do aparelho junto ao ouvido De acordo com dados da Secretaria de Trânsito de Santa Maria Acontece uma infração por minuto nos principais pontos de tráfego do município Por dia, são cerca de 20 mil infrações E uma das principais é o uso do celular ao volante O manuseio do telefone celular ainda é difícil de ser identificado Pois depende da fiscalização de trânsito na rua E em caso de acidentes, do motorista admitir que estava fazendo uso do aparelho A constatação inicial é feita diretamente pelas ações de trânsito que atuam nas vias De acordo com os acontecimentos de determinadas regiões e determinados locais A gente dá continuidade exatamente no combate a esse tipo de infração Que a gente considera uma infração de risco E tecnicamente já está comprovado que é um dos elementos potenciais E um dos fatores presentes nos acidentes de trânsito Usar o celular enquanto dirige está atrás apenas do uso de álcool E do excesso de velocidade como causa de acidentes Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego A prática é capaz de retardar o período de reação do condutor em 35% Acima da demora provocada pelo álcool, que é de 12% Não, não costumo usar o celular Acha que tira muita atenção? Sim, com certeza Olha o carona que é o nosso copiloto Tira a atenção do trânsito É imprudente Depois das consequências não adianta reclamar, né? Geralmente a pessoa se conscientiza depois do fato ocorrido Que aí não tem mais Depois do leite derramado já era O que é mais comum verificar nos veículos É o suporte para acoplar o telefone ao painel E isso não é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro Mesmo assim, é preciso ter atenção Para visualização de itinerários, roteiros, é permitido por lei Ele não é permitido a operação daquele equipamento Do telefone celular, mesmo no suporte Ou até mesmo o recebimento e a interação entre motoristas Uma central ou motoristas e outros motoristas Ou com passageiros Através de mensagens O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Aceitou o pedido das construtoras E concedeu mais um ano de prazo Para concluir a duplicação da travessia urbana Com isso, a nova empresa vai terminar tudo Até junho do ano que vem A obra está 95% pronta E já teve aplicados 398 milhões de reais Depois de novo atraso Na conclusão das obras de duplicação da travessia urbana De Santa Maria O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Cobrou das construtoras que cumprissem o prazo Já as empresas acabaram pedindo mais um ano Para concluir os trabalhos Alegando dificuldades provocadas pela pandemia Após semanas de análises e tratativas O DENIT entrou em acordo com as construtoras E concedeu a prorrogação de prazo Com isso, a travessia deverá agora ficar pronta Até 30 de junho de 2023 Totalizando seis anos de atraso É que a previsão inicial era terminar tudo Até o ano de 2017 Mas desde 2015 O governo federal nunca repassou o volume necessário de recursos Para concluir a duplicação Atualmente, há disponíveis mais de 20 milhões de reais O suficiente para concluir tudo até a metade do ano que vem No lote 2, entre a reta da Urlândia e o Arroio Taquara A intenção do DENIT é concluir a duplicação até dezembro deste ano Pois falta construir as passagens inferiores da Urlândia E da rua Capitão Vasco da Cunha Além de uma passarela Já no lote 1, falta construir o segundo viaduto No trevo da Ugleone e a trincheira Que é a pista abaixo do nível do solo Que fará o trânsito no sentido Itaara-São Sepé e vice-versa Nesse trecho, a obra deve demorar mais E ficar pronta só em junho do ano que vem Essa é, ao menos, a nova promessa do DENIT e das construtoras E nesta quarta-feira, as 28 entidades prestadoras de serviço pelo IP Saúde Aos servidores públicos do Rio Grande do Sul Decidiram manter os contratos ativos pelo menos até sexta-feira Ontem, as entidades protocolaram um documento na Casa Civil do Governo do Estado Com o prazo de 24 horas, visando a suspensão das portarias E comunicados sobre as novas tabelas de remuneração E reforçando que, caso o pedido não fosse acatado Os atendimentos eletivos seriam suspensos a partir de hoje Em resposta à manifestação, o Governo do Estado marcou uma reunião Com os representantes das federações E o presidente do IP, Bruno Jatene Para sexta-feira, no Palácio Piratini, em Porto Alegre A vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria Chama a atenção pela alta adesão dos idosos Mas a população entre 18 e 39 anos não está com os números tão bons Em entrevista à CDN, o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, comentou essa situação Os idosos acima de 80 anos, a primeira, a segunda e a terceira dose deles Muito boa Nós olhamos ali 85% de primeira dose 80% de segunda dose E terceira dose Também é um quantitativo bem elevado Desses 70 e 79, uma porcentagem bem elevada também 94% de primeira dose, 92% de segunda dose 83% desse esquema vacinal completo Que são as três doses Quando tu vai Por 60 e 69 É uma porcentagem elevada também 92% com uma dose, né 91% com pelo menos duas doses E 75% com a dose de reforço aplicada Desde 50 a 59 anos, tu já baixa um pouco Que tu tem uma porcentagem de primeira dose bem elevada, 90% 86% com a segunda dose E 61% com a dose de reforço aplicada Tu já começa a baixar Quando tu chega na faixa etária de 18 a 39 anos Tu fica na margem de 40% Que é o que está nos preocupando Que nós estamos mobilizando as equipes Ampliando os horários de vacinação Nós temos nas unidades de saúde Nós temos as parcerias com as farmácias Pão Vel e Rede São João E nós sempre buscamos conseguir verificar a procura, entendeu Desse público alto desde os 8 a 39 anos Que é a menor procura, né Da dose de reforço aplicada Eu acho bem importante Esse reforço, né Da comunicação De buscar que De 18 a 39 anos É o público que menos aderiu A primeira dose de reforço E que os idosos, né De 60 anos mais É um público que está de parabéns Que a adesão está muito elevada Desde a primeira dose Desde a segunda dose Desde a primeira dose de reforço E a procura desses últimos 10 dias É o quantitativo maior Tendo realizado, né A segunda dose de reforço Então o público alto E se procura muito O Tribunal Regional Federal Da 4ª Região Acabou com a obrigatoriedade Do uso do simulador Para a obtenção da CNH Até então, o Rio Grande do Sul Era o único Estado brasileiro Que mantinha como obrigatória A utilização do equipamento Nos centros de formação De condutores Os CFCs E agora nós vamos ao vivo Conversar com o repórter Maurício Barbosa Que tem informações Sobre uma operação Da Polícia Civil Que aconteceu nesta quarta-feira Boa noite, Maurício Quais são as informações Desta ação que aconteceu hoje? Boa noite, Kellen Boa noite a todos Que estão nos assistindo Bom, a Operação Cidade Segura Foi deflagrada hoje Pela Polícia Civil Por todas as delegacias De Santa Maria Ao todo, sete presos Três em prisão preventiva E quatro em flagrante A polícia apreendeu Sete armas de fogo E cumpriu 21 mandados De busca e apreensão Também foram apreendidas Certa quantia em dinheiro E drogas Quem vai nos dar mais detalhes Sobre a operação E sobre o resultado É o delegado regional De Santa Maria Sandro Meiners Vamos conferir a entrevista Amanhã desta quarta-feira A Polícia Civil de Santa Maria Realizou a operação Cidade Segura Essa operação Se destinou A trazer mais tranquilidade Pois o objetivo primordial dela Era a apreensão De armas de fogo Em condição ilícita Ou seja Em poder de criminosos Que as utilizavam Para práticas de crimes contra a vida Como homicídios Ou então na prática de roubos Foram sete armas apreendidas Nessa ação Também cumprimos Três mandados De prisão preventiva O que redundou Em sete presos Pois quatro pessoas Foram presas Por terem armas Irregularmente Em seu poder A ação É apenas um primeiro passo De uma série de medidas Que serão adotadas A partir de hoje Pela Polícia Civil Com o objetivo De trazer mais segurança Para a comunidade Santa Mariense Bom, e hoje Também relacionado A segurança pública Nós tivemos A presença E uma visita De representantes Da Associação Dos Peritos Do Rio Grande do Sul Aqui em Santa Maria E o repórter Lennon de Paula Foi até lá conferir Vamos ver na reportagem A Associação Dos Peritos Criminais Do Rio Grande do Sul A ACRIGS Realizou na tarde Desta quarta-feira Uma visita Ao posto de criminalística De Santa Maria A associação É uma pessoa jurídica De direito privado Sem fins lucrativos Que representa Os peritos criminais Oficiais Do estado Do Rio Grande do Sul Ativos e inativos Junto ao estado A presidente atual Da ACRIGS Ana Carolina Albert Veio de Porto Alegre Para conhecer A realidade Do posto de criminalística De Santa Maria Tem vindo recursos Os recursos estão vindo Acho que a gente está Evoluindo aos poucos Mas acho que ainda não é Não supri todas As nossas carências De infraestrutura Tem vindo equipamentos Viaturas Mas a gente está sempre Tentando buscar O que falta O que a gente verifica É que a gente precisa Expandir mais Os nossos serviços Mas para isso A gente precisa De equipamentos De infraestrutura E de mais servidores Também Então Muitas vezes a gente Em alguns pontos Se dá conta Totalmente Se resolve prontamente Mas algumas outras coisas Acabam se acumulando O posto de criminalística De Santa Maria Está sediado aqui Na rua Dr. Alberto Pasqualini Onde funciona desde 2004 Em 2010 Após publicação de decreto O órgão passou a sediar A 5ª Coordenadoria Regional De perícias Responsável por abranger 34 municípios Da região central Além de Santa Maria Desde o dia 1º de dezembro De 2021 Até o final do mês de maio Já foram 305 Análises periciais Requisitadas ao órgão Atualmente O efetivo da unidade De Santa Maria Conta com nove peritos criminais Cinco fotógrafos Um técnico pericial E dois técnicos administrativos Dentre as demandas atuais Da unidade em Santa Maria Destaca-se a necessidade De uma nova alocação Para integrar as unidades Vinculadas ao órgão Como o posto de identificação E o posto médico legal Que hoje estão em lugares distintos Nós somos responsáveis por 35 municípios No interior do estado E nós temos um grupo De apenas nove peritos Para atender essa demanda Então nesse primeiro momento De levantamento Do início do ano Até a presente data Nós atendemos 305 requisições Por exemplo De levantamentos periciais A necessidade no interior Ela sempre existiu Ela sempre foi uma reivindicação Desde a abertura Dos atendimentos no interior E isso só veio crescendo Porque a gente vem vendo Sempre esse aumento Das demandas Justamente das outras instituições Que vem crescendo Polícia Civil, Brigada Militar, Judiciário Entretanto nosso grupo Continua sempre pequeno Para atender todas essas demandas Bom, e seguindo Nesta pauta da visita do IGP Nós também estamos recebendo A visita da Ana e da Clarissa Que na sede do diário Para falar mais sobre o trabalho Dos peritos criminais Nós acompanhamos bastante Da área policial As cenas de crime Como é que é esse trabalho É um trabalho muito minucioso Na apuração de todos os detalhes Para ajudar a polícia A chegar até os criminosos Isso, exatamente Obrigada pelo convite Estamos adorando conhecer aqui O rádio, a TV de vocês Muito legal Bom, falar do nosso trabalho A gente está A gente como perito criminal A gente Cabe a gente Investigar um local A procura de vestígios Que vão levar A materialidade E a autoria Então o que nos interessa Saber No local de crime É quem cometeu aquele crime Se aquele crime Realmente foi um crime É um acidente Se foi um homicídio Se foi um suicídio E por isso a gente vai Coletar elementos Que vão nos embasar Nas nossas conclusões Então a gente sempre fala Que quanto antes A gente chegar no local Quanto mais isolado E mais preservado Que as pessoas Não adentrem aos locais Viram que tem uma ocorrência Que se permaneça longe Da vítima A não ser para prestar socorro Mas se verificou Que a pessoa realmente Está morta Que não se adentra Ao local de crime Para que mantenha O mais preservado possível Para que a gente possa Verificar o que realmente aconteceu E ter todos os nossos vestígios Preservados Marisa, você que trabalha Na fronteira Como é que está o trabalho Por lá E muita dificuldade No exercício Da perícia Hoje em dia Olha, eu acho que as dificuldades São comuns A todos nós A todos os períodos criminais Eu acho que cada local Tem sua particularidade Lá em Santana do Livramento A gente tem uma particularidade Que são as distâncias Entre os municípios Temos distâncias gigantes E abrangemos uma região grande Uma área grande Assim como outras regionais Também do interior Que é uma particularidade Nossa do interior Existem cidades Sedes Onde estão os peritos criminais Santa Maria é uma delas É uma sede E de Santa Maria Saem as equipes Para atender os locais de crime Nessa região Então eu acho que a nossa dificuldade No interior Acredito eu Sejam as distâncias A serem percorridas Uma equipe menor Do que a capital Mas a gente consegue atender A gente consegue atender o estado 100% Importante a gente frisar isso Que tem perícia criminal No estado do Rio Grande do Sul 100% do tempo E em todos os municípios São atendidos Pode não ter o posto criminal No local Mas é feito o deslocamento Isso aí São poucas as cidades Que tem perito criminal Que tem poça criminalística Mas todas as cidades São atendidas A gente atende Todas as cidades Sem exceção Interior do município Qualquer localidade A perícia criminal vai Ana Investimentos O governo anunciou Investimentos na segurança pública O IGP foi beneficiado Como está a situação do IGP E o que hoje Seria necessário Para melhorar um pouco mais Sim, tivemos Vários investimentos Equipamentos Viaturas Nós tivemos esse ano A inauguração Do Centro Regional De Excelência Em Perícias Criminais Que é o único Do Brasil inteiro E ele está em Porto Alegre Localizado em Porto Alegre Então para nós É um grande orgulho Ter um centro Assim tão tecnológico Tão moderno Tudo novo Acho que isso dá um ânimo Também para os servidores Trabalharem num prédio Com uma estrutura boa Adequada Mas sim A gente Vem avançando Vem evoluindo Mas a gente acredita Que a gente tem muito Para avançar ainda E uma das nossas Bandeiras Lutas Da associação É O chamamento De mais servidores A gente É um órgão Pequeno Que tem muita demanda A gente vê que os crimes Estão se diversificando muito Crimes digitais Tem se mudado Tem se mudado Algumas coisas Então A gente tem que se adaptar A essas mudanças Também Crimes de maus tratos Delegacias Estão surgindo muitas delegacias Especializadas Em maus tratos animais E o IGP Não tem acompanhado Tanto essa evolução Mas a gente Está Está seguindo Nesse trabalho De buscar Sempre mais profissionais Para Fortalecerem o instituto Uma diferença muito grande Para a Polícia Civil Ainda mais Para a Brigada Militar Do efetivo De vocês Duzentos Pouco mais de duzentos Peritos E E Também A questão Que tu falou Do aumento Do número de crimes E A tipificação Desses crimes Exatamente A gente Teve um concurso Em 2017 Que vai encerrar Nesse ano Os chamamentos Eles são Sempre poucos As turmas São sempre muito pequenas Dez Doze Peritos Então assim E a gente tem Ao mesmo tempo Também a gente tem Saída de profissionais Profissionais que estão Se aposentando Então A gente entende Que também a gente Não pode ficar tanto tempo Sem ter uma reposição De servidores Porque quem perde É a sociedade Quem perde Quem vai ser mais atingido É a sociedade Que vai faltar Com aquele serviço Que não vai ter Aquele serviço Bem executado Bem atendido Ou vai gerar Uma demora Muito grande Então Essa é uma das nossas Atuações É tentar buscar Um concurso Que seja mais Não seja tão espaçado A gente teve esse de 2017 O anterior foi 2008 Então são Às vezes é uma década Praticamente Para chamar um concurso Para ter um concurso Em muitas fases E muito tempo Demora na avaliação Então a gente gostaria Que logo Que esse se encerrar Também se pense Num novo concurso Para repor E justamente adaptar Para essas áreas Que realmente precisam mais Tem mais demanda Tá certo Vou agradecer aqui A presença Visita ilustre Da Ana Da Clarice E também Do colega lá Do IGP Que vieram visitar O grupo diário Aqui E também As instalações Do IGP Em Santa Maria É contigo Kellen Obrigada então Maurício Barbosa Pelas informações E um acordo Entre governistas E oposicionistas Da Câmara de Deputados Resultou na paralisação Da PEC 206 Que prevê A cobrança De mensalidades Em universidades públicas Os parlamentares Decidiram Que a proposta Não deve ser votada Enquanto Não forem realizadas Audiências públicas Para discutir O tema A pauta Estava tramitando Na Comissão De Constituição E Justiça E já havia sido Incluída Na pauta Da terça-feira Da semana passada Porém A votação Não avançou Pois o relator Da proposta Deputado Kim Kataguiri Do União Brasil Não estava presente Na oportunidade Já havia sido Sinalizada A necessidade De audiências públicas Antes da votação Da PEC E a seguir Uma pesquisa Divulgada Aponta que 72% Das pessoas Discordam Que a sociedade Seria mais segura Se as pessoas Andassem armadas O JD faz agora O intervalo Nós vamos acompanhar Imagens ao vivo Neste início de noite De quarta-feira Aqui em Santa Maria Agora são 6 horas E 32 minutos Nós vamos para o intervalo Em seguida Nós voltamos Escolha um novo jeito De cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão Que é aceito No mundo inteiro Escolha taxas Mais justas De quem não vive As custas De ninguém Para prosperar Escolha Cooperar Olha O futuro Se desenhando Já imaginou Todo mundo Cooperando Escolha Um futuro Melhor Para todos Escolha Cooperar Escolha Unicred Há quanto tempo Você não aproveita O melhor do seu sorriso E nessa busca Em ter seu sorriso Completo de volta Nós sempre reforçamos A importância De realizar uma avaliação Com nossos especialistas Pois É nesse momento Em que vamos poder Com precisão Definir Qual o melhor plano De tratamento Para o seu caso E a oral sim Além de ser a clínica Número 1 De implantes dentares Também é a clínica Mais indicada do Brasil Por isso Eu estou te esperando aqui A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto molecular Através do Reequilíbrio químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um Emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais Perfeição Grau máximo Do que é impecável Perfeição É questão de perspectiva O importante É enxergá-la Com seus próprios olhos Quando eu preciso De óculos Eu conto sempre Com a Pantelli Tem uma variedade De armações Que combinam Com a minha personalidade Além da consultoria Especializada Que me ajuda A escolher O melhor óculos Para o dia a dia Tudo isso Com a confiança Na tecnologia Do melhor E maior laboratório Do centro do estado Linha de ótica Pantelli Grau de perfeição Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência Em saúde No interior Do Rio Grande do Sul Uma estrutura Que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aita E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos De tecnologia De ponta Para ser referência Em múltiplas especialidades Sou mãe E médica E por isso sei Que a saúde do meu filho É prioridade Pensando nisso A Unimed lança O Uniped O cartão exclusivo Para emergências pediátricas Da sua casa Você faz uma Videoconsulta Com um pediatra Ou é atendido aqui No novo pronto atendimento Da Unimed Com o Uniped Seu filho tem acesso A consultas Exames Procedimentos E serviços No hospital Unimed Com valores Diferenciados Baixe o app Do hospital Unimed Santa Maria E conheça Uniped Uma pesquisa do Instituto Datafolha Divulgada ontem Aponta que 72% Das pessoas Discordam Que a sociedade Seria mais segura Se as pessoas Andassem armadas Porém O mercado De armas E munições Tanto as de origem Nacional Quanto importadas Está aquecido E para falar Mais sobre Esse assunto Eu recebo Aqui no JD A mestre Em direito E especialista Em segurança Pública Silvana Valal Vezosi Boa noite Silvana Muito obrigada Por aceitar O convite E a gente conversar Sobre esse assunto Tão importante E eu já gostaria De lhe perguntar Se esse resultado Da pesquisa É uma surpresa Ou já é esperado Essa reação Dos brasileiros Boa noite Para você Boa noite a todos É um prazer Estar aqui Bom De certa forma Ela é um resultado Inesperado Porque nós estamos Num momento De grande lobby Da indústria Das armas Estamos em um momento De fomento A aquisição Das armas letais Mas por outro lado Essa pesquisa Nos mostra Que vem acontecendo Uma conscientização Da população brasileira E essa população Vem dando um crédito Um pouco maior Às pesquisas científicas Aos dados estatísticos Que mostram A perniciosidade Para a sociedade Desse grande número De circulação De armas letais Então Embora a gente Tome Com um pouco De surpresa A pesquisa Ela traz Ela traz Uma visão Um pouco diferenciada Da sociedade Em relação A pesquisas Atuais Que Nos levam A crer Que a população Está um pouco Mais esclarecida Nesse sentido Então o resultado Vem Vem Acrescentar A somar Nas pesquisas Científicas Que vem sendo Realizadas Ao longo De várias décadas Nesse sentido Pois é Silvana Você fala Sobre as pesquisas Inclusive a literatura Científica Mostra que mais Revólveres Pistolas E afim Circulando Na sociedade Necessariamente Pioram As estatísticas Da violência Se os estudos Mostram Realmente Isso Por que Existe Tanto Incentivo Em armar A população Neste momento É sim Os estudos Mostram Efetivamente A gente tem Um estudo Do IPE Recente Que mostra Que para cada 1% Que aumenta Na produção De armas Letais Se aumenta 2% No número De assassinatos Utilizando Essas armas De fogo A questão Do armamento Ela sempre Foi muito Polêmica Então ao mesmo Tempo que existe Um grande grupo Que defende O desarmamento E que mostra Os resultados Do estatuto Do desarmamento Em termos De redução Do número De assassinatos Na população Nós temos Por outro lado Um grande poderio Da indústria Armamentícia E posicionamentos No outro sentido No sentido De fomentar O uso de armas E argumentos No sentido Que a população Deve estar armada Para utilizar isso Em defesa própria Ou de terceiros Na verdade O que se identifica É que o Estado No momento Em que ele Fomenta O uso De armas Ele está Ao mesmo tempo Se eximindo De outras Responsabilidades Sociais Porque a criminalidade Ela é uma coisa Extremamente mais complexa Ela é uma coisa Muito É um problema De grande Complexidade Que não se resolve Através De uma única medida Como o aumento Ou a facilitação Do acesso De armas Ao contrário A criminalidade É um problema Extremamente complexo E não existe Solução simples Para problema complexo Mas Às vezes Se torna mais fácil Tu trazer Uma solução Simplificada Como o aumento O fomento Das armas de fogo Como forma Da população Se defender Ao invés De realizar Investimentos Aplicações Em estruturas sociais Que pudessem Reduzir a criminalidade Parece uma alternativa Simples Apontada Por algumas entidades Ou por alguns governos Ou por algumas camadas políticas Em detrimento De investimentos sociais Seria mais ou menos Então essa ideia De se defender Com as próprias mãos Estaria então Incentivando O trabalho O trabalho Da política Da segurança pública Poderia estar ameaçado Diante disso Então Com certeza Até porque A população já sabe Isso não é novidade Para ninguém Que os índices De apuração De assassinatos Aqui no Brasil São baixíssimos Muito baixos mesmo Em relação ao que Deveria ser A percentagem De apuração Dos assassinatos É baixa Quanto mais Se liberam As armas E mais se liberam Munições Que a gente vê Nessas últimas medidas Nesses últimos anos Que não vem sendo Só fomentada Fomentado O uso de armas Vem sendo também Liberado o acesso A uma quantia enorme De munições No momento em que O Estado Deixa de ter Esse controle efetivo Sobre essa circulação De armas E de munições Isso prejudica Sobremaneira O trabalho Dos órgãos De investigação Por quê? Porque E há pouco A gente estava Olhando a entrevista Do pessoal Do setor De perícia E eu estava Pensando assim Nossa Como as coisas Estão interligadas E a perita Dizendo O quanto É difícil De apurar O quanto Eles têm Poucas pessoas Pouca estrutura E além disso Existe Uma ausência De controle Do Estado Nessas munições E nesse armamento Em razão Principalmente Do grande número De liberação Para dar um exemplo A vocês A partir dessas Últimas medidas Um atirador Que for atirador Caçador Por exemplo Ele consegue Adquirir por ano Mais de 500 mil munições Então Isso gera Um descontrole Do Estado Em cima Dos destinos Dessa munição E automaticamente Isso vai interferir Na apuração Dos assassinatos Porque para cada Bala dessas Que poderia ser Identificada A origem Isso vai tornar O trabalho Da perícia Extremamente moroso Extremamente dificultoso E na maioria Das vezes Vai impossibilitar A identificação Da autoria Do delito E Silvana Essas facilidades Em relação Ao armamento E também dificuldades Da fiscalização Podem ter como consequência Uma expansão Cada vez maior Das milícias Principalmente Até no Rio Grande do Sul Em todo o território Nacional Olha Trabalhar com dados Estatísticos É uma coisa complexa Especialmente Nesse sentido Mas Imagino que sim Na medida Em que essa liberação Especialmente Voltando a falar Especialmente falando Na relação Das munições E dessa expansão Da liberação Das armas Para caçadores E atiradores Profissionais Por quê? Porque os destinos Dessas armas Muitas vezes São organizações Criminosas E muitas vezes São milícias privadas Não exatamente Por conta De má fé Desses atiradores Colecionadores Mas a pessoa Que tem muitas armas Na sua casa Ou no seu estabelecimento Ele é mais visado Por grupos organizados Então essas armas Muitas vezes São furtadas São roubadas Desses lugares E essas munições E acabam caindo Nas mãos De milícias privadas Então não existe Como negar Essa relação De mais armas Circulando Mais munições Liberadas E formação Ou pelo menos Incrementação De milícias privadas Essa relação É uma coisa Meio lógica A gente vê Alguns países Que estão recuando Quanto a liberação De armas Por causa de problemas E tragédias Que acontecem Em alguns países Enquanto que o Brasil A gente vê reforçando Cada vez mais Essa caminhada Para deixar A população Mais armada O que nós podemos Esperar Silvana Para os próximos anos Disso tudo Bem Quando teve Quando o Estatuto Do desarmamento Foi editado E entrou em vigor A gente teve Uma redução Muito significativa Na verdade foi uma redução Foi uma queda No crescimento Que o crescimento De homicídios De assassinatos Com arma de fogo Ele vinha crescendo Exponencialmente Mais de 5% ao ano Com a criação Do Estatuto Do desarmamento Ele começou a reduzir Por volta de 1% ao ano Então a gente teve Uma queda Uma queda boa Depois Esses índices De assassinatos Começaram a subir Não é muito fácil De trabalhar Com estatísticas Quando a gente fala Em assassinatos Por arma de fogo Porque às vezes Os trabalhos científicos Eles são muito Direcionados E eles são Muito obstacularizados Também O pesquisador Ele tem muitos Obstáculos Para chegar A uma conclusão Definitiva Mas Existe uma lógica E essa lógica Não é recente Tanto que a maioria Dos países do mundo Está adotando Está obedecendo Essa lógica De mais armas Em circulação Mais munições Disponibilizadas Maior índice De assassinatos Que o índice De violência Ele é medido Por assassinatos Então essa lógica Ela foi estabelecida Ela é Estabelecida E já está sendo Observada por vários Países que estão Reduzindo Essa disponibilidade De armas E o Brasil Ao contrário Na contramão Ele está Numa fase De permissividade Então Como essa lógica Ela não é questionada Por absolutamente ninguém Porque os índices Estatísticos Mostram isso Podemos esperar Sim um aumento Da violência E um aumento Dos índices De assassinatos Às vezes Não num futuro Tão próximo Às vezes Isso demora Alguns anos Para a gente Realmente perceber Isso na sociedade E além dessa situação Da gente perceber Da gente identificar Que o maior Número De armas Se traduz Obrigatoriamente Num maior Índice de violência Medido através Dos assassinatos Nós temos ainda Outras situações Perniciosas Que abarcam isso Por exemplo Os índices de suicídios Aumentam Quando as pessoas Têm acesso A armamento O índice De 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 discussões Com mortes Aumentam muito Uma discussão Que podia ser banal Que podia lesar Uma lesão corporal Uma discussão De trânsito Se a pessoa Está armada Ela se sente Mais segura Ela Ela acaba Efetuando um disparo E causando Um incidente letal Então esse acesso A arma de fogo É sim Pernicioso E existe Uma tendência De aumentar Os índices De assassinato Na medida Em que isso É fomentado Isso é Liberado Isso é incentivado Tá bem Então Silvana Vá lá O Vezó Se trazendo A sua opinião A sua Sobre esse assunto Tão importante Que com certeza Tem que ser discutido Muito Silvana Esse assunto De segurança pública Eu agradeço Muito a sua participação E suas explicações Diante desse assunto E nós seguimos Aqui no JD Nós vamos agora Para o intervalo E nós vamos acompanhar Como que está A movimentação Na Avenida Rio Branco Neste momento Agora são 6 horas E 47 minutos Nós vamos No intervalo Em seguida Nós voltamos Viajar com acompanhante A Dubai Ou dirigir Rumo ao futuro Em um carro elétrico Zero quilômetro Promoção Futuro Próspero Unicred São mais de Um milhão de reais Em prêmios incríveis Para quem investe No amanhã Invista a partir De 5 mil reais Na renda fixa Unicred E concorra A um mini Cooper elétrico 20 viagens Com acompanhante Para Dubai 20 iPhones 10 Macbooks Pro E muito mais Participe Há quanto tempo Você não aproveita O melhor do seu sorriso E nessa busca Em ter seu sorriso Completo de volta Nós sempre reforçamos A importância De realizar uma avaliação Com nossos especialistas Pois é nesse momento Em que vamos poder Com precisão Definir qual o melhor Plano de tratamento Para o seu caso E a oral sim Além de ser a clínica Número 1 De implantes dentares Também é a clínica Mais indicada do Brasil Por isso Eu estou te esperando aqui A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto molecular Através do Reequilíbrio químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um Emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Órion Imobiliária E incorporadora A experiência De quem conhece Investe na cidade So darling Take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And live my fantasy I don't wanna just be fair Acesse o site www.astrogildo.com.br 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 São Gabriel mínima de 2 São Pedro do Sul mínima de 3 E máxima de 13 Em Rosário do Sul, as primeiras horas da manhã Apenas 2 graus Nesta quinta-feira E agora o esporte A torcida que compareceu em bom número No estádio Presidente Vargas Nesta tarde de quarta-feira Foi embora decepcionada O Inter de Santa Maria até saiu na frente Com um gol do zagueiro Negrete no primeiro tempo. No entanto, o Lajadense igualou o placar e deu um número final ao duelo com Ariel logo no começo da etapa complementar. O resultado de 1 a 1 na 11ª rodada da divisão de acesso deixa o time de Santa Maria na quinta posição do grupo B com 14 pontos. Há três partidas o término da fase de grupos, o Inter se distanciou ainda mais dos quatro primeiros que garante vaga no mata-mata. O próximo compromisso do Inter de Santa Maria será no sábado, aí sim, fora de casa, diante do líder da chave, o Santa Cruz. E que tal participar dos programas aqui da TV Diário e também da rádio CDN e conhecer os apresentadores, aqui como eu, apresentadora do JD? Então, dentro das comemorações dos 20 anos, o Grupo Diário quer trazer você para celebrar a data junto com a gente. Para se inscrever, basta preencher um formulário que está no site do Diário e ali tem as informações também de WhatsApp ou você pode se inscrever através do e-mail e aí sim indicar qual programa você quer participar. E o JD de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima noite para você. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso caminho constrói sorrisos E Oral Sim Implantes E Oral Sim Implantes E Oral Sim Ascendo E Oral Sim? E Oral Sim implantes Opé용